Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O manual é bastante simples. As regras também acabam por ser aqui bastante simples. Ele tem aqui apenas 8 páginas. Portanto, é um manual bastante simples. Depois temos aqui algumas regras especiais, porque temos cartas com o lado A e com o lado B. Temos aqui, vamos começar pelos meeples. Portanto, estes são os meeples que estão associados à carta da rainha. Portanto, são meeples bastante aqui pequeninos, mas muito interessantes. Portanto, podemos ver já aqui todo o insert. Portanto, está tudo preparado para colocarmos todos os componentes. Vou tirar aqui as cartas. Portanto, estas são sempre mais difíceis. Portanto, cada jogador vai receber aqui um conjunto de cartas idênticas. Portanto, vai ser isto que vai formar aqui o seu player board. Podemos dizer assim, se eu consegui, já está. Estas cartas, quando vêm assim juntas, são sempre muito difíceis de tirar logo aqui à primeira. Portanto, temos aqui um pequeno player para cada jogador. Portanto, onde ele vai fazer aqui a reserva dos seus meeples. Sendo que o primeiro jogador vai ser aquele que tiver aqui esta bandeirinha. Portanto, estes são aqui os pequenos players de jogador. Os vestes são todos cinzentos. Mas depois temos aqui as diferentes áreas que estão associadas a este reino. Portanto, temos aqui o moinho. Portanto, a loja de cerveja. A casa de porções da bruxa. Temos aqui a casa de guarda. A caverna. A caverna. O castelo. A dispensaria. Portanto, isto aqui é quase o cemitério. E isto acaba por se repetir, sendo que vamos ter o mesmo sete de cartas para os quatro jogadores. Temos depois um lado A e aqui um lado B, que nós podemos otimizar e utilizar o lado B para regras aqui avançadas. Mas, na prática, estas cartas aqui são somente as diferentes áreas e são iguais aqui para todos os jogadores. Temos depois as outras cartas, que vão ser aquelas cartas de jogo que vão aqui saindo. Eu vou tentar também aqui abrir. E que nós vamos depois ter que associar às diferentes áreas que aqui estão. Elas têm dois versos distintos. Portanto, temos estas com o número 1. E depois temos estas cartas aqui com o número 2 assinalado. Existem depois regras específicas para o sete também de acordo com o número de jogadores. Algumas cartas, como esta, acabam por ter aqui duas criatividades. Quando no XAI nós decidimos de que forma é que as queremos aqui aplicar. As cartas também podem ser simples, como por exemplo estas, que têm simplesmente uma criatividade. E aqui, obrigatoriamente, vamos ter que ficar com esta que está aqui apresentada. Às vezes as criatividades têm pequenas variações gráficas. Portanto, neste caso, o senhor aqui tem um barretinho, aqui não tem nada. Portanto, existem aqui alguns pequenos pormenores que são adicionados ao jogo e que tornam também... Dão aqui alguma variação, mas que na prática a carta faz exatamente a mesma coisa. Portanto, estas cartas deverão ser as que nós vamos associar aqui aos diferentes locais. E, por fim, um dos grandes atrativos deste jogo, que vão aparecer as moedas. Que também são aqui muito semelhantes às moedas do Splendor. Que eu vou tentar abrir aqui uma. Portanto, elas são bastante pesadas. Parecem, mais uma vez, aquelas pecinhas de póker. Portanto, aquelas... Eu vou tirar aqui. Já agora abrimos todas. Portanto, temos as moedas de 2. Temos também moedas de 1. Portanto, são aqui as castanhas. Temos as moedas de 10. Eu vou tirar aqui. Como viram, é um jogo bastante colorido. Temos as moedas de 50. Também estou aqui. E, por fim, temos as moedas de 100. O único tipo de moedas que não existem é as de 5. E até houve algumas críticas ao jogo. Porque, realmente, as de 5 dão bastante jeito para fazermos aqui as diferentes trocas. E irmos contando o dinheiro, que neste caso também são aqui os pontos de jogo. Mas são estes apenas os números que existem. Portanto, moedas de 1, de 2, de 10, de 50 e, por fim, aqui a 100. Portanto, em termos de componentes é apenas isto. Foi o nosso vídeo de unboxing. Temos depois de fazer um vídeo de explicação das regras. Mas, por agora, é tudo sobre o método de fio. Obrigado. Até à próxima. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de deixar o vosso like. Comentar aqui em baixo. E ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima.